Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Santos Brasil, uma operação de logística portuária, operadora de portos, que a gente acompanha constantemente, dado a escassez que a gente tem de ativos desse jeito no mercado financeiro, na Bolsa, e ela ser uma operação que a dinâmica me agrada bastante. Para entendimento da dinâmica operacional, vale a pena ver o vídeo do quarto trimestre de 2018, que está aqui embaixo. Sim, quarto trimestre de 2018, porque a dinâmica é basicamente a mesma. A dinâmica de quão positiva é importação e exportação e por aí vai. Para entendimento do movimento mais recente na operação, primeiro trimestre de 2020, que está aqui embaixo, em diante, está aqui, só um acompanhamento do trimestre ativo, que eu vejo como muito positivo, está consistentemente no radar, gosto de estar pronto para atuar no caso de ver desconto ali na operação, porque no mínimo rende uma operação de curto, médio prazo, bem interessante. A última foi fechada no ativo no vídeo do segundo trimestre de 2022, para quem quiser, aqui embaixo na descrição. Nesse momento a gente vê um distanciamento da operação da gente, porque é o preço com uma subida mais forte em um trimestre de arrefecimento da qualidade do resultado. Então a gente começa a ver um distanciamento entre a dinâmica da evolução do preço com a dinâmica da evolução da operação. A gente tem uma inflexão do cenário macroeconômico para mais positivo nesse momento, um início de começar a redução de juros, que é mais positivo para a operação indiretamente. Dado que ela opera com caixa líquido, por conseguinte tem menor relevância para o custo de carregamento da dívida, o benefício vem maior aqui, quando tem uma dinâmica de redução de pressão de política monetária, vem justamente com o maior movimento de mercadorias e por conseguinte maior operação de portos, com aumento de investimento, aumento de consumo. Então para ela o efeito de redução de juros não é propriamente, não vem acompanhado daquela redução também do custo de carregamento. Vem muito mais no aumento do movimento, diferente de outras operações que estão descontadas, como por exemplo via, que tem um efeito positivo do aumento de consumo e por conseguinte movimentação nas lojas, mas também vem acompanhado do aumento, da redução do custo de carregamento do endividamento. Então é duplamente positivo. O ativo aqui é muito mais indireto pelo aumento do movimento econômico. O que me distancia um pouquinho do ativo é justamente nos preços atuais que tiveram ali uma continuidade de crescimento. Como sempre aqui sem encher linguiça, a gente passa para os indicadores operacionais para começar. A gente vê a dinâmica positiva e estável no longo curso versus cabotagem. A continuidade da melhoria, mesmo que pouco ali do handling versus transbordo, o handling quando entra ali para o parque deles ali de lidar com o container, o transbordo quando passa diretamente para outro navio. Movimentação de containers com um pouco mais de informação na tela, até com Santos, Vila Conde, Vila do Conde e Imbituba. A gente vê aí uma redução generalizada ano contra ano. Se vocês olharem ali do lado, vocês vão ver que a explicação é muito aquilo que eu falo nos vídeos com referência a operações que vinculam ali mineração de minério de ferro. A gente vê o quê? Arrefecimento global tentando lidar com a inflação, o que acaba afetando é o nível de transporte aqui, o que acaba afetando também lá no minério de ferro outras coisas. Para o pause aí na tela. O TEV e logística na sequência, novamente, só para a informação de vocês. Então, o pause aí se faz necessário, porque eu não vou ficar me estendendo aqui nesse negócio. O do Diligence mostra um arrefecimento. Receita líquida com queda de 3% year-on-year, verso o mês do período do ano passado. O EBITDA com uma queda mais forte, 15% verso o mês do período do ano passado. A margem vai de 41% a 35,9% nesse trimestre. Forte redução, talvez por um nível de maior consistência. Quando a gente vê a curva ali, a gente vê que talvez o 40, 41 tenha sido um pouco de estouro num momento mais positivo. E o lucro líquido acaba chamando atenção, com uma queda de 49,4% verso o mês do período do ano passado. Por que chama atenção? Porque a operação é caixa líquido. Então, a operação ser caixa líquida e ter uma redução agressiva do lucro líquido, se isso é pelo peso do endividamento, a gente devia ter a zeragem no endividamento e justamente não ter esse tipo de questão. Se eu tenho caixa para cobrir o endividamento, como toda zero endividamento, esse tipo de peso que reduz meu lucro líquido year-on-year em 49% não deveria ser um problema. Se isso é pelo arrefecimento da operação, que não foi nada grave, se foi causado 49%, 50% de queda no lucro pelo arrefecimento da operação, a gente tem uma fragilidade na operação que deveria ser trabalhada. Porque não é possível que qualquer quedinha, mesmo operando em níveis bem positivos, faça com que o lucro caia basicamente a metade. Então, algo a se observar. E como dito, a operação continua com caixa líquido, basicamente estável com o trimestre passado, aí na tela. A dinâmica de preço versus operacional, a operação. E o custo de oportunidade me afasta a operação aqui do radar, a operação vai bem e isso se vê refletido no preço, com delta de plus ali, com delta de boa vontade. Eu vejo cenário mais benéfico quando eu falo de custo-benefício em outros ativos. Tenho interesse na Santos Brasil, acho que é uma operação bem interessante, acho que compõe o portfólio, mas em preços consideravelmente mais baixos. Dá dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestiu com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais análise, movimento da semana e por aí vai. Valeu, galera, beijão!